Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é compartilhando com vocês aí a minha experiência sobre o desmame É um conteúdo aí muito pesquisado pelas mamães e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência O Rian mamou praticamente até um ano e meio e eu fiz o desmame gentil, né? Provavelmente vocês já viram muito título aí por aí, desmame gentil Todo mundo sabe que o leite materno, ele é essencial, né? Se você conseguir dar o peito pro seu neném, é ótimo Nem toda mãe consegue, nem toda mãe tem leite e já desde o nascimento parte pra fórmula Mas se você consegue dar mamar pro seu filho, se você tem leite, se não dói seu peito Enfim, se você consegue, parabéns, o leite materno ele é ótimo, ele é rico em nutrientes, em vitaminas Ele é maravilhoso pra manter aí a saúde do bebê, né? Hoje o Rian tá contente, gente Então eu mamantei o Rian até um aninho e meio, né filho? Então o que que aconteceu? É... A gente sabe que até os seis meses de idade, o leite ele é o único, né? O essencial Depois de seis meses começa a introdução alimentar E o leite materno ele é indicado até os dois anos, né? Como complemento Mas eu fui e mantive até um ano e meio Porque eu já estava me sentindo muito cansada, gente Assim, é um... É um desafio A pessoa querer gravar um vídeo com o bebê acordado É um desafio Caiu o brinco da mãe, filha, procura Cadê? Mas, gente, o Rian não dorme mais de manhã Ele não dorme mais de um soninho de manhã Então, ou eu me viro nos 30 ou eu não vou mais conseguir gravar vídeo Porque quem me segue há bastante tempo sabe que de tarde e de noite eu trabalho Então, vamos lá, vou tentar fazer esse vídeo Então, como eu estava falando pra vocês Quando o Rian tinha um aninho Eu já estava me sentindo muito cansada Por causa do mamar da madrugada Ele mamava muito, gente Em duas em duas horas, em três em três horas Ficava meia hora mamando, quarenta minutos mamando Então, oi, você veio aqui de novo? Então, eu estava me sentindo muito cansada de madrugada E como eu trabalho de tarde e de noite O único tempo que ele mamava era de manhã e de madrugada Então, eu acho que ele sentia muita saudade, sabe? Eu acho que ele sentia muita saudade onde não parava de mamar de madrugada Então, com um ano eu comecei a pensar, né? Vou começar a fazer o desmame Mas não é assim fácil De um dia pro outro Não é assim, ó Vou tirar o mamar e deu Vou deixar ele sofrer Vou deixar ele chorar Vou deixar ele pedir Vou deixar ele com fome Porque ele come comida Não é assim, gente Desmame gentil Não é você parar Porque os outros estão falando que Ele já é grandão, não precisa mais mamar Ou os outros falar Porque o leite não sustenta mais É você, mãe Sentir que está no momento de tirar É você, mãe Perceber que o seu bebê não vai sofrer se você tirar E o desmame gentil é você tirar aos pouquinhos Quando eu fui tirar o mamar Eu fui pesquisar, né? Esse desmame gentil aí, né? Ver a experiência de outras mães Assisti muito vídeo de médicas Falando sobre o desmame E o desmame gentil Eu vi uma pediatra falando É assim, ó Se o seu bebê mama Exemplo Cinco vezes no dia O que você faz? Você pega Escolhe um mamar do dia E tira esse mamar só Tá? O primeiro mamar que eu escolhi Que eu percebi Que não fazia diferença Era o mamar depois do almoço Para ele dormir soninho Eu pensei Ele já está com a barriguinha cheia Que ele almoçou, né? Então ele vai mamar para dormir Então esse foi o mamar que eu tirei Aí tirei um dia Tirei outro Vi que ele não pediu Fui deixando E daí o que acontece? Você tira esse mamar Que você escolheu Por uma semana Quando dá uma semana Você vai lá e escolhe outro mamar De outro horário E tira desse outro Deixa mais uma semana E assim você vai diminuindo aos poucos Então o Corrinha foi assim Ele mamava Mamãe Mamãe Tá dando beijinho na mamãe? Você tá dando beijinho na mamãe? Ele mamava umas quatro vezes Né? Nessa reta final ali Que eu já queria tirar de vez Então eu tirei esse primeiro Depois do almoço Que eu vi que não fazia diferença Depois eu tirei o das dez da manhã Porque ele mamava E não tava mais dormindo Mamava, 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 mamava E não dormia E eu gostava desse soninho da manhã Porque daí ele dormia às dez e meia E eu ficava tranquila Pra fazer o almoço, né? E ele não dormia mais Aí ele mamava, mamava Aí eu dizia pra ele Você não vai mimir soninho? Aí ele mamando Fazia Ele fazia Não Não Né, Rian? Você não vai dormir soninho? Não Ele fazia Não Aí eu dizia Tu tá me enganando na casca do ovo Tu tá me enganando na casca do ovo E daí eu tirei esse mamar das dez Foi assim uma adaptação pra mim Bem difícil, gente Porque daí eu comecei a fazer o almoço Com ele acordado Que não é fácil Comenta aqui pra mim Se vocês são mãe E se vocês passam esse sufoco também Eu abro as portas da pia Pra ele brincar com as panelas Sabe? Dou tampa Dou colher Dou bule Dou tudo pra ele Mas o que ele quer É que eu coloque uma cadeira do lado Pra ele mexer na pia Ele quer mexer na água Ele quer mexer na louça Ele quer mexer na comida Eu digo Que ele vai ser o meu masterchef Porque ele quer fazer comida junto comigo Então assim É muito difícil fazer o almoço com ele Mas a gente tenta se virar nos trinta, né gente? Então esses foram os dois mamar que eu tirei O primeiro das duas da tarde Depois das dez da manhã E depois só sobrou o mamar das dez da noite E o mamar da madrugada Ah, na madrugada ele mamava duas vezes Aí o que que eu fiz? O da madrugada eu troquei por mamadeira Tá? E eu já falei várias vezes aqui no canal Deus do céu Eu já falei várias vezes aqui no canal Mas a mamadeira do Rian só a fórmula Ele não pegou De jeito nenhum Água com fórmula Não pegou Gente que diz Ah, da mamadeira que ele dorme a noite toda Gente, cada bebê é único Tá? Cada bebê é único A mamadeira do Rian é a mamadeira Super gordinha Tá? Eu coloco fórmula Eu coloco mucilão E eu coloco fruta batida no liquidificador Às vezes eu boto maçã e banana Metade de uma maçã e uma banana Às vezes eu boto uma banana e mamão Às vezes eu boto banana e melão Sabe? Eu vou variando aí as frutas Então fica uma vitamina E ele toma a mamadeira toda É Esse vídeo é pra Dinda matar saudade Pra vovó matar saudade Que os últimos vídeos aí O Rian não tava aparecendo, né? Que era lá no sítio Trabalhando lá no sítio Aí já não dá de levar ele, né, gente? Porque daí Imagina Tinta, pincel Não tem como levar ele, né? Então É isso Finalmente Amanhã Terça-feira Faz um mês Que o Rian não mama Aí uma coisa que eu fazia Uma coisa que eu fazia Eu não falava Em mamar Em saudade de mamar Quer mamar Não Eu não falava essa palavra Teve três vezes que ele pediu Nesse mês eu passei um sufoco Porque ele pegou uma gripe bem forte Ele não quis comer E quando você dá mamar pro seu bebê Que ele não come A gente fica contente Porque ele mama, né? E ele Aí eu tinha acabado de ter o peito Eu pensei Meu Deus Será que eu Será que eu volto a dar? Quase que eu tive uma recaída Pensando que ele tá passando fome, né? Mas não Aí eu dava mamadeira Ele ficou uns três dias Tomando só mamadeira Ele que me babou tudo E daí eu fazia esse esquema Cada mamadeira Eu botava frutas diferentes, né? E assim Né? Foi um desafio aí Pra ver se eu ia Voltar pra trás ou não Mostra aqui Mostra suas pecinhas Aqui no vídeo Pra as pessoas verem Que você tem um monte de pecinhas Mostra Nós tava brincando ali Pega as outras pecinhas As pecinhas coloridas Nós tava brincando Com as pecinhas Mostra, mostra a sua pecinha Ai, que pecinha mais bonita Olha, gente, ó Ó, pega essa também Desmame gentil Vai tirando aos poucos Tira quando você, mãe Sente que você Tá preparada pra tirar Ai, que pecinha mais bonita Essa é a verde, ó E não porque os outros Querem que você tira Você é a mãe Você decide É... Não pega e tira De um dia pro outro Tem gente que deixa o bebê Com a avó E vai viajar Não faz isso, gente É pecado Vai tirando aos pouquinhos Pra ele não sentir falta Teve dois dias Que ele pediu, né Teve um dia Que ele pediu três vezes Ai, a primeira vez Eu pegava e enrolava De um pedaço de pera Depois eu enrolei E fiz outra coisa Na terceira vez Que ele pediu Eu enrolei Fui dar banho nele Ai, chamar a atenção dele Pra outra coisa E não dei É... O peito, né O cuidado que a gente tem O peito enche Dói Né Vaza Mas é isso O que que eu fiz Eu não tomei remédio Hoje eu sinto Que o meu peito já secou Porque ele não enche mais Mas ali As duas primeiras semanas Gente É... Teve um dia De eu ter de tirar com a mão, né Apertar embaixo do chuveiro Porque tava muito cheio E doía Então assim Deixa a água quentinha Cair em cima Faz massagem E é isso Sabe? Eu pensei Não, eu não vou tomar remédio Né Vou deixar pra ver o que que é E eu acho que Na terceira semana Já parou de produzir Né? Então é isso, gente O meu vídeo aí O meu relato aí Pra vocês Do meu desmame gentil Hoje faz um meizinho Que esse menino lindo Não mama mais Tá comendo só frutinhas Tem dia que ele toma Três mamadeiras de noite Três Assim, umas dez da noite E às vezes umas duas da manhã Outras às quatro Mamãe Mamãe Fala pras pessoas Que você sabe Falar vovó Vovó Fala Vovó Fala Vovó 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 Quase saiu Vovó Mas não falou Então é isso, gente Né? Voltando a minha experiência aí pra vocês Desmame gentil Faz um meizinho Correndo mama Meu lady Já secou E é isso Comenta aqui comigo a sua experiência Um beijo E até a próxima E tchau Falando Tchau Tchau Deu trabalho Mas deu de gravar É isso aí Só por isso Deixa o like aí pra mim Pra ajudar o meu canal Ele tá aqui tentando me morder, gente Um beijo E fui Tchau 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 Tchau